O lendário colecionador dono da Karambit mais cara do mundo será o tema do vídeo de hoje, não só a faca que ele tem, que é o item mais cara do CS, mas também as outras skins que ele tem no inventário dele e que ele comprou recentemente. Nós vamos tentar avaliar o preço total desse inventário, então acompanha o vídeo até o final porque provavelmente o número vai ser alto, estamos falando aí de possivelmente milhões de dólares nessa conta aqui da Steam do super famoso Rei Azul. Deixa um like enquanto vai passando a entra e vem comigo até o final do vídeo para descobrir mais sobre esse colecionador. O Rei Azul é o inventário que a gente vai dar uma olhada hoje. Esse colecionador é lendário na comunidade de CS e eu acredito que ele não vai vender a tal da Karambit 387 Factor New simplesmente porque esse é o maior poder dele. Quando estamos falando de poder, muitas vezes é até mais importante do que dinheiro, porque tem muitas coisas que o dinheiro compra e algumas coisas que você não consegue comprar com o dinheiro. Ou melhor dizendo, em algumas mesas você não consegue sentar nem que você tenha muito dinheiro, você precisa de muito poder. E por que muitas vezes falam que o presidente americano é o homem mais poderoso do mundo? Simplesmente porque ele governa o país mais rico, então quando se diz que alguém é muito poderoso, não necessariamente essa pessoa tem muito dinheiro, mas talvez ela tenha controle e poder sobre muito dinheiro. O que nos traz ao colecionador de hoje, o Rei Azul, que recebeu uma proposta em Bitcoin de 1.5 milhão de dólares por essa Karambit 387 Factor New e negou, acredite ou não. O fato dele ter negado essa oferta fez ele ficar ainda mais famoso na comunidade porque todo mundo começou a pensar, caramba, como que esse cara nega uma proposta de 1.5 milhão de dólares? Ele com certeza não está precisando do dinheiro. E apesar de muitos falarem que skins de CSGO não são consideradas NFTs, existem certas skins que não foram produzidas em massa, digamos assim, que podem ser categorizadas como skins especiais. E sem dúvidas, a Karambit 387 é uma delas. Assim como possuir um NFT como um Crypto Punk é ter um token único no mundo, que não existe outro igual, possuir um certo item de uma raridade extrema, um item colecionável. O número dessa faca é muito limitado, existe apenas uma Factor New, nenhuma Minimalware. Essa faca estava privada no inventário dele há muito tempo, mas há 37 dias atrás, ele tirou o inventário de privado para público por alguns instantes, só para cadastrar as skins dele nas databases de skins de CSGO. Essa foi uma estratégia muito interessante dele porque o inventário continua privado, mas as skins foram cadastradas nos sites. Com um pouquinho mais de pesquisa e um acesso aqui no CSGO Exchange Premium, a gente consegue todas as skins do inventário dele que ele tinha até novembro de 2021. E rapaz, tem muita coisa legal e agora que começa aqui as outras skins do inventário do colecionador do Rei Azul. A primeira coisa que eu quero fazer é entender quando que essa Karambit veio para o inventário dele e a resposta está aqui. Ele comprou a Karambit 387 Factor New no dia 2 de julho de 2016. E no mesmo dia ele também comprou essa AK, que eu nem sabia que estava nesse inventário, mas ela está aqui no display dele, então é muito importante. Se trata de uma AK Case Hardened Scar Pattern 661, Stat Track com um float muito bizarro de 0.666, o número da besta. Ou seja, é um desgaste enorme e é uma skin completamente única, por causa do float 666 e de também ter quatro Titans aplicados, o que é uma raridade extrema. Por se tratar de uma Case Hardened com float alta, é difícil de estipular o valor correto. Se fosse um float bom de minimal wear, estaríamos falando aí de 300 até 400 mil dólares. Essa daqui acredito que fica aí na casa de 150 mil dólares. A Karambit Blue Jam 387 não pode ser avaliada em apenas 1.5 milhão de dólares, porque essa foi a oferta, provavelmente o buyout price, que seria o preço de lista dessa faca, seria 2 ou 2 milhões e meio de dólares, depende do vendedor, então eu diria que hoje em dia essa faca deveria vender por no mínimo 2 milhões de dólares. Percebe-se que no inventário dele tem muitas skins souvenir, ele é viciado nessas skins e atualmente ele tem conseguido e comprado skins souvenir pro inventário dele também. Esse cara tem umas skins muito loucas, tipo essa shot com o Titan aplicado ali atrás, que negócio estranho. Uma Desert Eagle Cobalt Disruption com o Titan Rollo, que ele já tem aí desde 2016 também. Várias skins souvenir antigas que valem uma nota hoje em dia. E também uma skin aqui lendária, uma Alp Dragon Lore Souvenir Field Tested. Só que eu não tenho certeza se aquele sticker ali do QNS é de verdade não. É realmente, a arma original tinha o autógrafo do screen e ele não foi removido, na verdade ele continua aqui. Só que era pra ter um sticker da NIP aqui e eles removeram o sticker da NIP e aplicaram aí o QNS 2018. Criando-se aí uma fake QNS Dragon Lore Souvenir, né? Uma Alp que realmente, se fosse verdadeira, valeria uma nota. Ainda no inventário dele, mais uma skin com Titans. Esse que é um craft bem bizarro em game, talvez faça mais sentido. São três Titans e um Crown. Por se tratar de uma Cavulcan Minimal Air Start Track, se ela tivesse quatro Titans, o preço aproximado seria 100 mil dólares. Por não ter aí um dos quatro, o preço cai bastante. Estamos falando aí de uma skin que deve ser vendida entre 50 e 60 mil dólares. Talvez menos também pelo float e tal, um pouco ruim. Ele tem também uma Glock Fate com Eye by Power, Olo e adesivos aí de Stock Home 2021. Então ele tá ativo ainda. E dá pra ver recentemente que ele tá ativo porque ele pegou várias skins souvenirs. Sendo as principais, essa K-Gold Arabesque, que fica bem bacana com os adesivos dourados. Eu acho que ela combina bastante. Uma Alp Desert Hydra. Gostei bastante do adesivo da Phase no Scope. E tem uma segunda Alp Desert Hydra no inventário dele. Essa daqui é um pouco mais recente, por isso que não tá na data base. Mas temos que dar uma olhada nessa Alp, porque tem um adesivo que não deveria estar aqui. Ok, então, eu entendi o que ele fez. Ele raspou o adesivo da Gambit, que tava no Scope, e aplicou o adesivo do Simple. Algo que eu sabia que muita gente iria fazer pra craftar Alp Desert Hydra Souvenir com a assinatura do Pro Player. Algo que foi removido aí nesse último Major. Provavelmente estamos falando de uma skin que custa aproximadamente 50 mil reais. Devem ter colecionadores interessados em comprar já Alps desse jeito, né? Com adesivo removido e aplicado. Também dá pra voltar ao normal. É só o cara colocar ali um Gambit dourado de volta. Na teoria, ela volta a ser original, entre aspas. De qualquer forma, que inventário absurdo. Apenas as skins que estão aqui no mostruário devem valer cerca de 2 milhões e meio de dólares. Realmente tem muita grana nesse inventário aqui desse cara. Aparentemente ele não é um colecionador chinês, acho que é um colecionador japonês. Pelo menos foi isso que indicou ali o Google Tradutor quando eu tentei detectar o nome dele. E nas antigas ele fez muitas apostas. Num site que era muito famoso, o CSGO Lounge. E provavelmente foi assim que ele conseguiu bastante grana pra investir nas skins lá em 2015, 2016. Não sai daqui sem deixar um like e um comentário me dizendo aí o que você achou desse inventário. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, falou!